Olá, eu sou a Fátima, orientadora da Fundação Benedito Siqueira e Silva. Hoje a gente vai fazer uma modificação na nossa camiseta, mas diferenciada. A gente vai fazer nela pinturas à mão livre, para poder modificar o design. A minha opção hoje, que eu vou colocar para vocês, vai ser como se fosse de uma vaquinha. Então a gente vai pegar a camiseta branca, ou a cor que você quiser, para poder a gente dar uma modificada nela. Como que a gente faz isso? A gente vai pegar folhas de papel, folhas que você tem em casa, e você vai colocar por dentro da camiseta, para poder a tinta não vazar para o outro lado. A gente tem que fazer um lado, deixar secar, para depois a gente fazer para o outro lado, tá? Olha só, já coloquei todo o papel embaixo, como vocês estão vendo. Agora eu vou pegar, se você tiver o canetão de tinta, você usa ele. Se você não tiver, você usa o que você tiver em um lápis comum, tá? Ó, a gente vai fazer... Marcas. 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 Lembrando que eu tô fazendo somente o lado da frente, depois eu tenho que fazer o lado das costas, tá? Olha só, tá vendo? Coloquei vários, várias pintinhas nela, tá vendo? Todas elas vazadas. Agora a gente vai encher com essa tinta, aqui, que é de tecido. E a gente vai fazer, ó, preencher. Olha só, vocês vão completar, tá vendo? O espacinho, de acordo com os desenhinhos que a gente fez, ó, tá? Colocou aqui, ó. Aí vai completando. Aonde ficar uma falhinha, depois você vai completar com a tinta de tecido mesmo, com o próprio canetão. Para poder não ficar falhas, tá? Ó, deixa eu pegar, fiz uma grande e uma pequena, vou fazer uma maiorzinha agora. A como você vai fazer? Se você não tem muita habilidade, você vai fazendo a volta inteira, primeiro, ó. Aí vai percorrendo o caminho aqui, ó. Da curvinha que você fez. O papel tá embaixo, pra ele não ultrapassar pro outro lado. Olha só, quando vocês estiverem fazendo, tá vendo? Vai ficar meio molhadinho. Aí vocês vão pegar a própria caneta, pra poder... Aí vai passando a caneta na tinta que ficou de excesso, pra vocês completarem o contorno. Tá vendo? Daí o contorno vai ficando bem igualzinho. Os dois tons de tinta. Olha só, a nossa peça pronta. Tá vendo? Fez o lado... Fizemos o lado da frente. Esperamos secar. Depois fizemos o lado das costas. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E vocês podem usar a criatividade de vocês. Um beijo a todos e até a próxima.